Eu sou lá de perto de Comendador Soares, de Nova Iguaçu, é louvado seja a Deus, nossa missionária Tânia me fez essa honra de estar aqui adorando a Deus juntamente com os irmãos, louvado seja o Senhor. Eu quero que você medite bem em Lucas 1,37, que diz que para Deus não haverá nada impossível. Muitas vezes as pessoas veem você indo para uma vigília, ajeita, ele está forte, não está passando por nada. Está sorrindo à toa, mas não sabe o que você está passando. Vê você marchando, vê você profetizando, mas não tem nenhum tipo de noção do que você passa dentro da tua casa. Às vezes nós entramos dentro da casa do Senhor, entramos com uma vigília, e nós ouvimos palavras maravilhosas, pastor, tem muito de Deus, nosso levita Lucas, de alguém continuar nessa ligação. eu fico até meia tímida de adorar a Deus juntamente com esses servos. Pastor, que o barco seja Deus, vamos adorar o Senhor. lhe de pé, já posso lhe dar de pé. Muitas das vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e esperamos um pelo outro. Eu vou esperar o meu irmão da glória, que a eu dou glória também. Mas só que o culto é racional. Sabe por quê, irmão? Nós entramos dentro da casa do Senhor, entramos numa só ligação. Mas tem pessoas que entram dentro da igreja e não tem nenhum pico de noção que acontece no mundo espiritual. Enquanto você está aqui dentro da igreja, há um exército de demônio te esperando para querer ver a tua queda. Só que cada glória que nós damos, um demônio carne, é assim que fala? Eu já senti a presença de Deus aqui neste mundo. Tem gente que acha que Deus só habita em casa grande e bonita. Que eu saiba, o templo do Espírito Santo somos nós. Eu posso entrar em qualquer lugar. que eu entro e sinto a presença do Senhor, porque ele anda comigo 24 horas. Então pega na mão do crente que está do teu lado e segura e forte. Segura e bem forte. Sabe por quê? Para a gente subir para os céus, tem que ser assim. Aleluia! Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Enquanto você está aqui, meu cheiro está indo dentro da tua casa. Não se preocupe que a missionária flasiana não, irmão. Costumo dizer, porque nós andamos de veste, as pessoas visam a gente como um santarrão. não se preocupe não, não se preocupe não, quem conhece que não avião sabe. A minha roupa não fala. A minha veste não me faz. O que faz a minha vida é o meu paráter por Deus. O que faz a minha vida é o meu paráter por minha sociedade. Por que a minha vida diz, Ai daquele! Ai daquele! Que o verbo real é o evangelho. Isso não se diz de roupa! É? Que o verbo real é o meu paráter por minha속bra? É? Para o que faz a minha vida, são mãos que a minha vida é 1 myös. Eu não consigo sentir a tua presença que é sua påaca 나와 e mensen porque o cra Bouy não pode sentir a tua presença. Na posse o saliódico Foi uma luta espiritual muito grande, irmão, para me enxergar. Conversando a missionária com a minha filha dela essa semana inteira. Eu estou a semana inteira acamada. Eu tenho um problema de saúde muito grave. Nem isso eu paro. Por isso eu falo. Só quem sabe o que você faz é você e Deus. E na quarta-feira, fui para a cama. Não aguentava levantar. Tive que cancelar a agenda de quarto. Tive que cancelar a agenda de quinto. E falei, Senhor, não cancela a terceira. Pela madrugada, eu falei, Senhor, não Deus da minha vida. O fato do que me chamou não foi um homem. Tem gente que acha que toda enfermidade é do diabo, não é não, irmão? A enfermidade não vem para dar em poste, não. Só que nós temos um Deus que cura toda enfermidade. Me levantei hoje, bem lento, tenho uma filha de quatro anos de idade. Deixei ela com a minha mãe, porque ela está com febre. Falei, mãe, eu preciso te adorar atrás. Só que enquanto eu estou aqui, o coração de mãe fica lá. Só quem é mãe sabe. Falei que a minha senhora era que eu estaria aqui com meu esposo. Irmão, que luta. Meu esposo chegou do trabalho, eu já estava chegando aqui. Você está aqui. Meu Deus, vai lá. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Você está aqui. Se for cura, meu Deus, vai entrar pra curar. Amado. 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 Ai, Jesus. Hoje, meu Deus, vai exaltar você também. Hoje, meu Deus, vai exaltar você também. Não precisa tu matar, nem derrubar ninguém. Hoje, meu Deus, vai exaltar você. Olha. Hoje, meu Deus, vai exaltar você também. Hoje, meu Deus, vai exaltar você também. Não precisa tu matar, nem derrubar ninguém. Hoje, meu Deus, vai exaltar você também. Cada um com a sua vida, cada um com o teu chamado. Deus, meu Deus, vai exaltar você também. Do side montre Honora. Eu já tenho um nome. Hoje, meu Deus, vai exaltar você também. No pé do Korean. Meu Deus, vai exaltar você também. Uma boasized-mefo. Você, você é profeta E vem comigo Vem toda a glória Pra derrubar o inimigo Vem toda a serra E vem toda a luta Por essa mesma marcha Não é que a gente se aponta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem de mistério Vem da casa Jiltura, faz Mistura, faz Ainda uvar Ainda é loucara Ai, 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 ai Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem amorar, vem amorar, vem amorar, vem amorar Amor é minha, é de jovem, amor é nada tua, é de jovem O homem é dessa culpa, tá bom, mas não é sua Eu falo que essa é minha legal, agora é sua Eu falo que essa é minha, é de jovem Eu falo que essa é minha legal, amanhã, eu falo que essa é minha Oh, escute Todo corinho aqui Todo corinho a Flaviana conta É Deus que dá Não é para intimidação de ninguém Eu não faço corinho pra afrontar ninguém Eu faço corinho pra ver Deus fazer alguma coisa Eu faço corinho pra ver Deus fazer o avivamento Eu não quero passar o teu pecado Eu quero dizer que a gente não vai passar o teu pecado Eu não quero passar o teu pecado Eu não quero passar o teu pecado Eu não quero passar o teu pecado Infelizmente é uma realidade Tem crente que avasa só a oportunidade Infelizmente eu não apercebo o chão Tem crente que só acorda o teu pecado Eu não quero passar 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 o teu pecado Ai 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 O Pai, o Pai! Não é como escudo, não é como mistada Mas com vocês rameis aqui no Pai Não é como escudo, nem como escada Pegue a ferramenta e venha Pega a ferramenta e venha Pegue a ferramenta e venha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL